A CIDADE NO BRASIL 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 Que bom Amargando os bons e os maus momentos Mas isso faz parte da vida né Dona Bel Isso faz parte né Isso é bom demais né E a senhora gosta de que faz né Gosto muito A senhora nasce em Monte Alto Sim nasci né Me criei aqui E como foi os primeiros passos de trabalho Então O que a senhora fazia antes Eu olha já fiz de tudo Já catei laranja Já trabalhei na roça Eu tive uma vida muito sofrida né Quando o pai dos dois seguiu no mundo que ele queria E eu fiquei com eles dois sozinha E fui trabalhar Teve dia de eu ir trabalhar sem um grão de comida no caldeirão Mas Deus sempre dava força né E sempre aparecia alguém pra me dar um pedaço de pão Eu passei por tudo isso E criei meus dois filhos com muito orgulho Tenho meu irmão que me ajudou em vários momentos da minha vida né E hoje graças a Deus são todos formados né Não tenho problema nenhum com meus filhos graças a Deus Apesar do pai sempre estar ausente né Foi um pai ausente Mas teve uma mãe que criou eles com muito amor e carinho E aí sempre trabalhando né Fui embora pra Goiás Porque meu marido Foi tomar conta do engenho lá E eu fui pra lá Fiquei dez anos Aí regressei pra cá de novo E sempre trabalhando na fazenda Trabalhei em Vista Alegre no Marcos Freita Depois trabalhei Depois trabalhei Aí vim pra cidade Trabalhei na Sica E fui sempre trabalhando Aí depois Comecei com churros E como foi iniciar? Então Só tinha conhecimento ou não? Não Meu tio tinha uma máquina E ele faleceu E era uma situação que eu tava vivendo naquele momento Muito difícil E minha prima emprestou a máquina A máquina pra mim trabalhar E aí eu comecei Aí fiz uma freguesia Mas foi muito difícil o começo Eu vim aqui O povo não me conhecia Tinha dia de eu vender dois, três, quatro churros Mas nunca desisti E continuei Tem os empecilhos de tempo também Um período frio ou de chuva né É E tive uma grande ajuda de uma pessoa Né Eu não vou citar o nome dela Mas eu sempre agradeço a Deus E que dê muita saúde pra ela Que ela foi uma patroa minha Que me ajudou muito Mas muito mesmo Né E é Márcia o nome dela só E eu agradeço a Deus e a ela Que me ajudou muito E aí eu fui pra São Paulo e comprei essa máquina Essa que tá agora aqui Essa que tá aqui agora Né E já faz quanto tempo que a senhora está com essa máquina aqui Trabalhando Faz... Ai meu Deus Era do tempo do Dona Izete Quanto tempo faz? Ah, faz muitos anos né Porque depois... É, foi o Gilberto né Depois veio o... 8 anos a Silvia 12 4 João Paulo Mais essa 2 Da Maria Helena É... Então faz em volta de 21 anos E sempre aqui E sempre com o mesmo produto Mesmo trabalho Sempre com o mesmo produto Com o mesmo carinho Com o mesmo amor Com o mesmo carinho Recebendo meus amigos Aqui eu fiz muitos amigos Né E agradeço a Deus por isso Que eu tenho muito amigo Que eu fiz aqui e conquistei aqui E esse trabalho não começa só aqui Já começa em casa Ah, começa em casa né A massa a senhora tem que preparar lá Isso Isso É o preparo da massa né A massa vai o que? Farinha Farinha Vai leite Vai manteiga Vai ovo Aí ela é uma massa cozida E a senhora prepara quanto tempo antes pra vir trabalhar? É... Uma hora mais ou menos né Eu preparo E pra crescer? Pra crescer a senhora usa o que? Não Ela não é É... Pra crescer Ela não cresce Não é como um pães né É... Eu vou só... Ah, então você vai aproveitar já Aí ó... Ela é assim É como uma massa de coxinha Ah sim E aí... Só que aqui tem o amor e o carinho né Sim Que eu ponho Que bom Tá chegando cliente Agora a gente vai dar uma pausinha então Tá Leite nino ou doce de leite? Leite nino E você? Ou é beijinho Não Não Eu é leite nino Não A gente chegou a gente já vai ver ela fazendo já um... Um... Na íntegra né Vocês querem quantos vem? Dois, três Um Um Não tá um só Ah... É isso É isso É É Uh E o óleo fica quentinho aí né É... Aí... Né... Esquenta o óleo Ele não pode ser muito quente Porque senão ele frita por fora e não por dentro né E quanto tempo de fritura mais ou depende? Então aí depende o quanto põe o... a... a temperatura que tá o fogo né Não tem o tempo exato sabe? E... Tá no oleômetro? Não É Tô falando que vai no oleômetro pra ver a... a temperatura que tá na textura certinha Isso É E o segredo maior é o óleo né Porque tem gente que frita quatro, cinco vezes no mesmo óleo E isso é que causa... que faz mal né E... O óleo tem que ser sempre novo né Sempre novo, sempre E a senhora só trabalha de sexta e sábado e domingo aqui na praça né Na praça sim Aí eu faço aniversário... aniversário... faço... que nem agora a época da... do dia das crianças Eu faço na escola Então... vou fazer no parquinho, então as escolas me chamam e eu vou fazer O óleo tem as escolas me chamam sim E aí tá lá Nessa podia vant Emirado Até pegar nasco E aí Nessão Gente o E a senhora pode colocar até quantos aqui? Nessa curva cabe 10. De uma vez? De uma vez. E aqui a senhora tem, no caso, os preparos que a senhora já utiliza, né? É, aqui é o beijinho, goiabada, o chocolate e o doce de leite. O que mais é tradicional é o doce de leite, né? E as vezes a pessoa pede o misto e a senhora mistura de acordo? Fica metade e metade? É. Uma amiga minha que dizia que o filho queria churro de chocolate e ela não comia chocolate. Então eu punha doce de leite embaixo e chocolate em cima. E foi uma pedida que deu certo. Então aí eu comecei a fazer o misto. E aí? 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 A gente não tem que aceitar também essa pretensão, mas a hora que eu passei pra ele, eu falei, eu preciso falar com a sua amiga. Ele já fez o contato com a senhora e a senhora já deu o ok, né? Isso. É um amigo mesmo muito especial. E através daqui que eu consegui muitos amigos especial. Então eu quero agradecer a Deus e aos meus filhos, minha família. Que sempre me apoia. E muito obrigado por todos os meus fregueses. Obrigado mesmo! Sucesso para a senhora, para a sequência, felicidade e saúde, que é o que importa. Agora você leva no churro, senão não vai ter graça. Tudo de bom. Legenda por Sônia Ruberti